Eita peixe! Galera, vamos começar mais um vídeo Agora a gente vai para Maceió com o carro Tirar aqui do interior Agora toda vez que a gente for começar o vídeo Vai começar empurrando essa fuleiragem Já botamos um adaptador Para... Que foi? É o que? Engatou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos empurrar o Fusquinha É com a mão mesmo que ele é levinho, tá ligado? Ai, ai Que peste foi isso? Pega em velocidade, rapaz Na terceira Vai, pô, que eu não aguento mais nem eu correr não Vai Vou pegar meu carro, uma corda ou uma corrente Tu é doido De gasolina, né? Oxi Falando, tem que abastecer o carro também Rapaz, eu cansei, ué? Olha aí, chegamos aqui no Dorinho Tá no Dorinho No Dorinho E ele ensinou a coisa para a gente Ensinou Oi Aqui Pneu do Fusca É sete lona Sete lona Carga B, aguenta peso, que eu não sabia disso Já, disso vai vender já, viu? Já vai vender, uns quatro Quem quiser comprar, vai vender E a minha comissão, mil pontos, né? Mil, mil pontos, cada um Vou dar mil para ele ficar com três, pronto Pirela 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 Pronto, é set mil agora, set mil Vou comprar pneu de Paraguai, meu amigo É pirela, meu amigo É set mil agora, o pneu É set mil Tu nem sabe, tu comprou pela boca tua Pela boca, mas de brinco O cara comprou um carro Não, 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 ele ficou uma foto Ele foi mesmo, ele comprou Já foi o limpador do carro? Já, pô Já foi a invenção filmada, tudo aí já Esse aqui, ó Aí eu puxo de volta, hein? É, pô Aí dentro do carro, a viagem da prega, ó Vai ser daqueles brinquedos, pô O cara, esse carro aqui, tá ligado, falando... É uma academia para esse carro, quando ele para, tem que empurrar e quando está dentro, tem que ficar assim, puxando. Os tríceps. É, pô. Show de bola. Olha a marca das correias aqui, olha lá. Olha o rapaz aqui, olha. Por isso que ela nunca saia, porque ela batia e voltava, corria. Agora, a única coisa nova do carro é a correia e esse farol que está no vinho, né? Olha o que estava batendo dentro do carro. Você ia para cozinhar para comigo, botar comida aqui esquerda que estava fechada. É, a tampa da cusculeira. Deixa eu amar. Sim, vamos, bora. Vamos embora, vamos embora, por causa da hora, bora. Vamos embora. Segura. Ei, tu não tem uma corrente, uma corda não aí, não? Rapaz, é bom, hein? É, pô. O meu tem engato, né? E puxa, é embora. Para abarrancar a corrente, pô. Isso aqui, puxa, é pesa mais que o paredão da velhinha. Pesa nada. Quantos anos? 3 anos do pneu, outra vez. Cadê o motor do carro, hein? Segunda manutenção feita por nós. O que o que? Que é... Vai tirar o motor lá. Não vai ser cola não, é? É, abraçadeira. É. Como é que aquele carro... Abraçadeira! E para fechar o vidro? Fecha, filho de Ramonha Fecha Olha aí, olha E é blindado, é grosso Olha o dedo É, vai pegar uma agunha entrando aqui Condicionado Condicionado é isso aqui, direcional O vento da peste na cara Como ele anda, a gente sente Agora sim Acabou É, pô, bota o adesivo do velhinho aqui Igual, né Então, galera, o que vocês estão achando Aí do Fusquinha Rapaz, o bicho é bom Na terra, na lama Top, a gente subiu essa serra aqui A gente pegou aqui, foi direto Subiu aqui Lameiro da boba, meu irmão Eu acho que Renato vai morrer Vai morrer aí, se liga Já três quebra-mola que ele morre Esse daqui passou certinho Então, deixa aí nos comentários O que você está achando Do Fusquinha Beleza Eu decidi gravar Porque é emoção demais Pô, tu é doido Eu nunca dirigi um Fusca Tá ligado É, acredito Eu nunca andei nem passageiro Em um Fusca Esse é um Fusca 1981 Tem quase 42 anos Vai fazer, né Bicho é velho E tá aí, ó No palco Deu chuva agora Agora lascou de vez Olha Vai, pô Esse meu limpador Vai, acelera Filha mãe Deixa eu acelerar ele É o tomado Essa merda Deixa eu acelerar Vai Olha, olha o limpador deles Funcionando A gente atrapou Pocou agora Acho que pocou, é Pocou, pocou, pocou Olha o Adilson puxando Eita, pô Acho que eu vou parar Pra ele vir aqui Nesse carro E eu ir lá Acho que eu vou fazer isso Rapaz Tava até numa velocidade Boa 80 por hora Agora a chuva pegou Lascou os meninos A chuva muito forte mesmo Muito, muito forte mesmo É bom que limpa o Fusquinha, né Lameiro da porra De botar o bichinho Eita, pô Vai abastecer de novo É não, pô Deixa eu parar aqui do lado Que foi? Acabou a gasolina Foi de novo Eita, não Eita, saiu fora Deixa eu descer aqui Meu irmão Esses cabos É uma onda, hein Eita, pô Esqueci de botar aqui Tanta emoção São muitas emoções, cara Acabou Tá lá dentro Eu pensei que tinha faltado combustível Por isso que eu vi que vocês pararam de coisar Mas dá conta do negócio isso aí Dá conta, Renato De Capo Nem água Nem limpeza Esse bicho veio, velho É porque pode arrotar o vidro ali Ah É o que? Ele esqueceu de aplicar Se ligue logo Ele falou Ligou Ligou muito rápido Ligou muito rápido É, pô Agora Eita, eu vou Filma aí eu aqui Vou botar o cinto aqui, né Coloca lá o cinto lá Ó, no caso é só puxar Você puxa aí Eu puxo aqui Não, é só você No caso Pera aí No caso Você puxa bem pra cá É, você Sim, mas você tem que puxar aqui Pra não ficar com a minha camisa Pera aí Como é que bota o cinto aqui Se cinto aí Você coloca encaixando Pera aí O resto é Ó, você encaixa aí Aí E o, e o, e o, oxi E o resto? Não, é só segurar Pronto, não tem problema não Se Deus me bater Vai servir de nada Se cinto Aí Tomar o cané É, esse é só pra passar pela polícia Mas serve de nada Serve de nada mesmo Agora, vou rodar agora Quanteenta quilômetros Eita, pô Basta Vai ajustar aqui As tela Sobre a gente Amarro com um Amarro com um Amarro com outro Agora Tá filmando já, caralho Tá? Ó, ó Ó Aprende Eita negócio Se eu não fizesse isso aqui Era um probleminha Né, mano? Pera Poxa Não pode multar gente não Porque é mecânico Mecânico quebra Não, porque eu tenho duas mãos aqui Ó Aí, vai funcionar Tá bom, aí pra frente Tá pra frente Mas a gente vai Ó, aqui Já tá aí É, aqui é pau Eu não deixei Já tá super rápido Aqui, ó Já tá no sujeito Tá pra frente Valeu Renato quer estourar o motor do Fusca 100 por hora Lembra que não tem high bag Não tem cinto Tem nada É, mal cinto folgado O dono do carro era gordo Tá bom Não é? 110 10 Ave Maria Ó o Adilson atrás E o cheiro de gasolina Cheiro do caralho Gasolina ou é de Liga a seta aqui Liga a seta, vai Ó a seta Eita, peste bateu Foi de um fio aqui A seta do cara Ó o Adilson atrás Ó o bolo Vai Renato Vai Renato Encaixa a marcha Eita Pou Assim Pou Eita Pou Nós entrou Vai entra Vai Depois tu bota nesse aqui No R1 super rápido Rapidão 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 Esqueci de botar a quinta Tem caneta não lá Botar a quinta aqui né Tem caneta não Rapaz tu vai capotar esse carro Olha ele da frente Ó o Adilson vai falar Rapaz, vocês capotaram o Fusca Cadê tá aí? Penhão, pô Ó pra frente Tirou os caras do banco, pô Pra empurrar Agora bateria, vai Empurra Empurra Os cabos empurra aí Vai Vai Os cabos Depois de quebra-mola Vai Eita Agora vai Eita Peste Foi não Tem que empurrar de novo Isso é uma merda Meu irmão Tá que pariu Vai Desligou, parou? Bota na terceira Ei Esse fedor de queimada Que ele estava fazendo Um tec 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 Vai Eita Meu Deus Vai 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 Pega mais velocidade Vai pegar a ladeira agora Vai Minhas pernas Mormito Agora Olha lá pegar o carro Se vire Olha o Adios Correndo Olha o Adios Correndo E ele corre Maratona A seca A seca A seca Que eu estou entrando Passamos o carro A 80 gramas por hora No caso o meu Eita Vento da porra Na cara Olha o jet Para a gente rachar Efe Agora A temperatura Do motor Está toda Nas minhas costas Aqui 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 é para Fazer Eita Agora Galera Vou desligar Que eu vou trabalhar Aqui no limpador Caralho O negócio O Adios Parou Para pegar O Adios O Adios Parou Olha lá No finalzinho Olha Eita Resinha Da porra Não aguentou Não a pressão Você vai ligar o rapidão Rapidão o que? Negócio duro da porra Aí voou Olha voou Fedor da porra De motor Chega e olha Oi E aí Está caindo Pode estar O filhão está rodando Está rodando aqui Esse daqui Está assim é É Deixa eu pegar o macaco Aqui Está aberto aqui Olha isso Deixa eu pegar aqui Eu tenho uma chave Para ver Hoje tem uma bolsa Essa bolsa Foi roupa reserva Foi macho Apertar aqui A rodada do Fusca Quer sair Que viagem da porra Vai Confira aí Já que você é mecânico Mexe com som Naquela Está estranha mesmo Ele sabe nem Para onde vai Essa aí Vai Está apertado Deve estar É a chanta Empenada Ou Desaranceada Ali Esses carros Nunca saiu De Viçosa Não Aí saiu Chegou Eu botei Aquela coisa Eu pisei Não Está indo Não Meu pau Eu não pisei Pegando aquele trem Está vim 110 Pô Ali Tu está pronto De cajueiro De cajueiro Vem cá É a manivela É a manivela Bora Bora A manivela Vai Eita Resenha Carro antigo é foda Sabe o que foi Que soltou Quando tu Foi agora no posto E acelerou Aí eu vi soltando Não Você que botou o pé Em cima Aí tomaram O teu caneco Foi tu que passou No buraco lá Ou quer Botar o pé E quebrar É assim É tão fácil É O que foi Que você está quente Aí Tem água gelada Aí Água gelada E pode jogar Água aí Está doido E a correia Ainda está boa Já É não Pô Olha aí A rapada Correia Está doido Essa dor Estou bicho aqui Essa brincadeira Está quente Aqui É o bicho Que fica gerando Aqui o ar Jorando Jogando 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 Pelo menos Chegamos em Maceió Graças a Deus Que eternidade De bicho Poxa Só passou um pouco Cansa 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 Vai passar dois dias em casa Descansando Não é Agabundo Bom dia Nós três Eu vou pagar as diárias Só Três Vai correr É porque Vai desgastando É porque vai desgastando Né Desgastando Não é Não pode estar bebendo Gasolinho Assim está funcionando Só comando Gasolinho Todo Em Pila Pé Só Bebendo Gasolinho Assim está funcionando É econófico Gostei do bicho Gostei do bicho É econófico É melhor Acho que ainda está cheio Ainda Tu vai dirigir Como não Chegou E tu sabe Pegar esse bichinho É que ele pegou O macete Já né Sei Mas pelo menos Entregou Aqui em Maceió Chegou Chegou Toda vez vai ser isso Quando for ligar Essa fuleiragem É a rio Você pegou Com o dono Aí meu filho Mármã Mármã Mármã